O que é o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto O que é o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto Principalmente essas questões das políticas públicas que estão sendo idealizadas pelos governos federais, municipais e estaduais Para você ficar aí conectado com a gente e envia as suas dúvidas para nós, nas nossas plataformas digitais, suas perguntas Para a gente poder explorar bastante aqui os nossos convidados Nós temos aqui o advogado João Lemes, especialista em política pública e tem o escritório de advocacia também Que está aqui gentilmente nessa mesa para que a gente possa esclarecer Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, espero contribuir com o debate E também estamos aqui com a pastora Márcia, que ela é contadora, tem o seu escritório também Que vai nos auxiliar nessa mesa para que a gente possa verdadeiramente esclarecer todos os problemas Tudo bem? Tudo bem, pastor Estamos aqui realmente, esse é o momento Esse é o momento de contribuirmos e estamos aqui para somar Muito bem Então a primeira pergunta, a gente já vai, o que é esse auxílio? Então eu fico, João Lemes, doutor João Lemes, o que é esse auxílio? É importante a gente esclarecer porque o próprio nome ele já diz muito do que é esse auxílio É um auxílio emergencial A princípio o governo, o Congresso Nacional aprovou e foi sancionado pelo Presidente da República Um auxílio que a princípio vai durar três meses, podendo futuramente ser prorrogado Todo mundo espera que esse caos que se implantou no país se resolva nesse período de três meses E que as pessoas possam voltar à sua rotina até então, após esse período Esse auxílio de 600 reais para trabalhadores informais, aqueles que não têm a carteira assinada Enfim, tem uma série de pessoas que têm a possibilidade de receber esse auxílio Além de mães que são mulheres, que são chefes do lar, de famílias monoparentais chamadas Que elas podem ter um benefício de até 1.200 reais Então é de 600 a 1.200 reais Então ou é 600 ou 1.200 reais, é isso mesmo Correto, correto Então quer dizer, se a mulher for a chefe do lar, ela recebe em dobro Isso Esses 600 reais Não é a mulher casada que tem o marido, que tem o companheiro e que os dois vão receber o benefício Se a mulher for sozinha, que for chefe da família com os filhos, ela tem o direito dos 1.200 reais Ou então o trabalhador informal, que não tenha registro em carteira, ou que tenha MEI, o microempreendedor individual Ele pode receber esse benefício de 600 reais e até duas pessoas da família Então um núcleo familiar pode receber até 1.200 reais Pastora Marcia, na questão de contabilidade, a pessoa precisa procurar um contador, um advogado Para ter acesso a esse auxílio emergencial ou não? Não, o governo já lançou hoje, né? O aplicativo Acabou de lançar, né? Acabou de lançar Saiu agora O aplicativo saiu agora, já está sendo possível o acesso Vamos passar o endereço já do aplicativo? Vamos E a gente coloca no streaming para você, na tag para você Você tem o endereço de lá? Sim O endereço é auxílio.caixa.gov.br Auxílio.caixa.gov.br Isso, você já pode acessar, já está disponível É simples, fácil, poucas informações e você já vai saber dentro de 48 horas se você vai receber ou não É bom a gente falar que como é, acabou de lançar, na verdade ele entrou no ar agora Se você não conseguir, dá um tempinho porque deve estar muito lotado A gente acabou de fazer um teste aqui, né? E não conseguimos Não, está processando Está processando Está processando Nós queremos que durante o dia, essa correria, até o final da tarde, eu creio que Que tudo se estabilize É simples assim, até o sistema entrar realmente no processamento normal E eu preciso declarar isso? Olha, ainda não temos essa informação, né? E como o doutor falou, além desses quesitos, o autônomo e o informal, ele também precisa considerar se a declaração de imposto de renda do ano de 2018 Esteja com uma renda abaixo de R$ 28.559 R$ 18 ou R$ 19? R$ 18 R$ 18 R$ 18 É o isento É o isento, né? É o isento Então se você está dentro, por exemplo, a mulher que é chefe de família Mas ela tenha talvez uma renda declarada em 2018 acima, ela não vai ter essa Então é isso, é um dos quesitos Mas eu acho que tudo isso, você pode fazer o cadastro Porque a base de dados é única A base de dados, aqui o quesito inicial é o número do CPF Ok Então você pode entrar, acessar, se cadastrar, que você vai ter uma resposta Quem tem direito a esse auxílio? Todo mundo ou existem classes que vão tendo prioridades? Como é que funciona isso daí? Olha, é importante que está havendo uma confusão Porque as pessoas pensam assim Eu sou baixa renda, eu recebo um salário mínimo, por exemplo Mas se você recebe um salário mínimo registrado em carteira, você já não tem direito A pessoa com trabalho formal não tem direito Se eu estou registrado em CLT na carteira, não tem direito Não tem direito E não adianta procurar advogado que não vai ter direito Aliás, essa questão de procurar advogado e contador, eu acho que é algo que as pessoas têm que ter muito cuidado nesse momento Porque essa é a oportunidade que eles têm, não digo os advogados, mas pessoas que se passam por consultores e tudo mais Para aplicar eventualmente fraudes e golpes Até existe uma orientação do governo para as pessoas ficarem atentas com consultores, com as pessoas que prometem facilidades Também é preciso tomar cuidado com as fake news, mensagens que são disparadas em Facebook, com links E também as pessoas evitarem procurar as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil É justamente isso que os governos em todas as esferas não querem Aglomerações nas agências Por isso que tudo vai ser feito pelas centrais telefônicas, pelo aplicativo e pelo site Mas em relação às pessoas que têm direito, os trabalhadores que possuem a MEI Lembrando sempre o que a pastora Márcia falou aqui A respeito da isenção no ano de 2018 A pessoa não pode ter tido uma renda superior a R$ 28 mil no ano de 2018 Então ele tem que ser microempreendedor individual Ou um contribuinte facultativo do INSS, aquela pessoa que facultativamente recolhe o carnezinho Para poder ter uma aposentadoria no futuro O informal que tem o cadastro único Ou então aquele que fizer a autodeclaração nesse site no aplicativo da Caixa E tem que ter declarado essa renda até 20 de março agora de 2020 Então ele tem que estar em dia Tem que estar em dia Vamos lá, eu sou microempreendedor Correto Estou com dívidas que eu não paguei os boletos Eu tenho direito? A princípio não há nada que impeça o recebimento desse auxílio São assuntos que não convergem Porque o auxílio é justamente para a pessoa poder suprir as necessidades Pela falta de rendimento nesse período em que o comércio para, a prestação de serviço para Para ele poder ter o mínimo existencial Aquilo que ele precisa para sobreviver mesmo Então não é para pagar dívida Não é para isso Não, não Outra coisa Então não é para pagar dívida e é para sobreviver nesse período que a gente está Em questão, eu recebo automaticamente ou eu preciso fazer o cadastro? Todo mundo tem que fazer o cadastro? Ou tem alguém que não precisa fazer cadastro? Olha, aí as pessoas que irão receber automaticamente são as que estão inscritas no cadastro único Ou seja, aqueles que tinham auxílios do governo pelo BPC, que é o benefício continuado Aqueles também que recebiam bolsa família, esses não precisarão, esses já estarão sendo liberados da mesma forma Eles têm conta na caixa, eles têm um cartão e isso já vai ser automaticamente lançado Agora, foi estendido também as pessoas que estão com pendência de pedido de benefício por afastamento médico Essas pessoas serão beneficiadas Está em trâmite? Está em trâmite, exatamente Essas pessoas estão aguardando resultado O governo também estendeu esse auxílio Como vai proceder? Da mesma forma, as pessoas receberão e depois, quando esse benefício for homologado, será descontado Vai ser descontado Vai ser um adiantamento Vai ser um adiantamento, exatamente Outra pergunta, por exemplo, uma dúvida que tem surgido, eu recebo loans Ou eu tenho o seguro, seguro não, eu sou pensionista Eu tenho direito a esses R$600 ou R$1.200? As pessoas que recebem benefícios assistenciais ou previdenciários não se enquadram Não se enquadram Também não adianta procurar que não vai ter Mas a exceção é o bolsa família E o bolsa família tem uma peculiaridade que a pessoa vai receber aquilo que foi mais vantajoso É muito difícil Ele tem que fazer uma opção? Não, isso já vai ser automático Já vai ser automático Então, aquilo que for mais vantajoso para a pessoa financeiramente O governo vai fazer o pagamento Ou o bolsa família ou o auxílio emergencial Agora, eu não tenho inscrição de MEI Eu não tenho profissão nenhuma Eu sou vendedor de água no farol Então, eu pego a água num posto Eu compro lá, revendo No farol como é que eles vão saber que eu existo Ou que eu preciso desse dinheiro Ou que eu estou precisando disso Olha, a plataforma do governo Ela está fazendo essa inscrição pelo CPF Então, por exemplo, você tem um camelô, né? Vamos assim colocar Ele trabalha ali na esquina vendendo frutas Mas um dia ele foi um trabalhador Ele tem um cadastro na base de dados do governo Ou seja, através do PIS Através de um vínculo empregatício Ele tem essa informação Então, quando ele fizer esse cadastro novo O que vai acontecer? Pelo CPF será checado Se ele não tem nenhum vínculo Se ele não recebe nenhum benefício E aí sim, não tendo nenhum parâmetro Que o exclua desse auxílio Ele receberá Nunca trabalhei, nunca fui registrado Sou morador de rua Não tenho residência fixa Tenho Na verdade, o benefício ele diz Para o trabalhador informal Então, é o seguinte Se você não tem o cadastro único Não recebe Bolsa Família Você tem que fazer a autodeclaração Que é por meio dos canais oficiais do governo Site, aplicativo e as centrais telefônicas Que vão ser divulgadas ao decorrer do dia de hoje Leador, vamos só explicar O que é um trabalhador informal? Sim, claro Por favor A gente falou no início De um trabalhador formal Aquele que tem o registro Na carteira de trabalho Então, vamos supor Que uma empregada doméstica Que receba lá O mínimo O piso da categoria E ela É uma trabalhadora De baixa renda Mas tem a carteira assinada E tudo mais Ela continua trabalhando Ou não está trabalhando Por uma opção do empregador dela Recebendo o salário Se ela está Hoje Na data do pedido Desse benefício Recebendo o salário dela Por meio de um Contrato de trabalho Formal Ela não tem direito Agora, o trabalhador Por exemplo Ela é diarista Ela é diarista Ela vai uma ou duas vezes na semana Na casa Da pessoa que toma o serviço dela Ela é um trabalhador informal Ela não recolhe os impostos Ela não contribui para o INSS De maneira obrigatória Então, esse trabalhador informal E eu estou usando o exemplo do diarista Mas pode ser inúmeros outros O próprio pedreiro Sim, o pintor Ele é diarista Uber Exato Doutor Rosemary Furlanet Quem não tem Carteira assinada Já faz algum tempo Eu tenho direito? Então, aí A gente tem que Ter uma série de requisitos É importante a gente Deixar isso bem claro Que não basta não ter Um registro formal A pessoa tem que declarar O trabalho Tem que declarar Que ela é um trabalhador informal Por meio dos canais oficiais E além disso Ela vai ter que declarar A renda familiar Porque tem o requisito Da renda familiar Então, de repente Eu não trabalho Mas o meu marido Recebe 4 mil reais por mês Ele já não está enquadrado É a renda familiar Você tem dois requisitos Para trabalhar na renda A renda per capita Ou seja Você pega tudo Que a família ganha E divide pelo número de membros Quanto que dá por pessoa Essa renda? Ela não pode ultrapassar Meio salário mínimo 522 reais Vem uma dúvida então Por exemplo Eu tenho uma família Com quatro pessoas Cinco pessoas Tem o pai A mãe E três filhos Sendo que um desses filhos É maior de idade E declara individualmente O seu imposto de renda E os outros dois filhos São dependentes Do pai e da mãe Esse filho de 18 anos Ele tem direito? Ele tem direito Se São duas pessoas Do mesmo núcleo familiar Que vão ter direito Só que a gente tem que trabalhar Com dois critérios de renda Para ver quem vai ter direito Quando a renda per capita Dividida pelo número de membros Não ultrapasse Meio salário mínimo E quando a renda total Da família Não ultrapasse Três salários mínimos Mas mesmo que ele No cadastro do imposto de renda Ele está sozinho lá Ele não é dependente Não tem por dentro Mas os pais recebem lá Seis mil reais Não Aí ele não vai ter direito Não tem direito E como é que eles vão fazer Essa checagem Aí é pelo CPF E pelo cadastro Da Receita Federal Porque por exemplo A gente vai pensar Que três pessoas Vão declarar Vão fazer o pedido do benefício As três pessoas Na Receita Federal Estão no mesmo endereço Entende-se que seja A mesma dúvida familiar Então vai pelo endereço Sim Ou pelos dados Da Receita Federal Passando a Márcia A Márcia Silvia Pergunta Tem o MEI Mas eu nunca paguei Eu tenho direito? É o que nós colocamos É agora mesmo Esse auxílio emergencial Ele é uma resposta A uma necessidade imediata A questão dos atrasos Elas serão cobradas Sim Mas não nessa instância Não há vínculo Para a liberação desse auxílio O que poderá ocorrer Imediatamente após Essa situação O governo poderá lançar Novos parcelamentos E sim Requerer Traçar novas medidas Em questão de Recuperação financeira Dos impostos Ela entra na dívida ativa? Olha A dívida ativa Ela é lançada Em final do ano Ok Então eu não sei A situação dela Se é de um Dois ou três anos De dívida Ela pode estar Com três anos de dívida Ela já está na dívida ativa Ok Se o débito é somente Desse ano Ainda não está Porque a dívida ativa Ela é lançada Ano após ano Ok Perfeito Paulo e Leila Queiroga Quem tem o MEI Recebe Ok Mas quem tem o MEI E precisa fazer o cadastro Ou pagar o MEI Já está cadastrado Não Você precisa fazer o cadastro Que foi lançado hoje Na Caixa Que é esse endereço Que nós demos hoje Auxilio.caixa.gov.br Quem que vai receber automaticamente Sem precisar fazer o cadastro Quem já tiver o cadastro único Ou receba o Bolsa Família Vamos explicar o que é o cadastro único Cadastro único Assistência social dos municípios Fazem esse cadastro Para as pessoas receberem Algum benefício do governo Pelo CRAS Pelo CRAS Então vamos lá Eu vi ontem Que tem aproximadamente 65 milhões de pessoas Cadastradas no cadastro único Isso O ministro disse isso Os presidente da Caixa Disse isso ontem Sim Então quem não está cadastrado No cadastro único Precisa procurar o CRAS Nesse momento Nesse momento Vai ser um pouco complicado Fazer esse cadastro único Eles vão ter que partir Para a autodeclaração Autodeclaração Que é por meio Do aplicativo Ou do site Agora E se eu for lá E abrir o MEI Porque o MEI Eu posso abrir ele Pelo computador mesmo Via internet E se eu for hoje E abrir o MEI Eu já tenho direito? Vai ter que fazer o cadastro Vai ter que fazer o cadastro Vai ter que fazer o cadastro Tá, ok, ok Até porque A gente conversava ontem Com a pastora Marcia No nosso programa de sábado E tem muitos Que fizeram o MEI E estão atrasados Com as suas Então primeiro Vai precisar de regularizar Essa questão do MEI Procurar uma forma Não vai mais precisar Não é isso? Pelo que entendi No momento não Veja bem Esse auxílio emergencial Ele é uma É uma tomada de decisão Do governo Social Entendi Independente Isso poderá ser tratado Mas não agora Não é que é requisito Essa condição De estar em dia Eu estar devendo ou não Não é requisito Para eu receber os 600 reais No momento não Ou seja É uma assistência social mesmo Sim, é uma assistência social Seria até um contrassenso Eu imagino que O poder público Usar dessa calamidade Que nós estamos vivendo Para arrecadar Então Agora o objetivo É amparar a pessoa O cidadão É fazer essa política pública mesmo De amparo Para que a pessoa Sobreviva E não arrecadar Se você tiver dúvida Entra no Facebook Do Conselho de Pastores Faça sua pergunta lá Que nós estamos aqui já Instagram também Pelo Instagram também Nós estamos aqui já Preparados para poder Responder isso para vocês Nós estamos aqui Com um especialista O doutor João Lemes Estamos aqui com uma contadora A pastora Márcia Que está nos auxiliando Em tudo isso daí Uma pergunta Normalmente As pessoas Que estão Que são Vendedores ambulantes Essas coisas Eles não têm assim Acesso a um cadastro Ou a um computador Para poder fazer esse cadastro Eles podem procurar Para quem Para poder auxiliá-los Para cadastrar isso daí Sempre tomando cuidado Voltando naquele assunto O governo disponibilizou alguém Eu posso ir no poupa-tempo Eu posso ir no Mesmo porque não está tendo Atendimento Não está tendo atendimento E o governo mesmo Só sendo repetitivo até Não orienta que as pessoas Vão até a Caixa Econômica Federal Ou o Banco do Brasil Para fazer esse tipo de cadastro Eles orientam a fazer pelo telefone Que até o momento Nós não temos essa informação Pelo site Ou pelo aplicativo Então assim Se você for receber Alguma orientação Ou algum auxílio Que seja de uma pessoa De extrema confiança E evitar As informações de WhatsApp Com links suspeitos Procurar sempre os canais Oficiais do governo Aquele que o final é .gov.br Que você digite o endereço E não que você clique em um link Tomar cuidado com isso Porque por incrível que pareça Essas pessoas que dão golpes Elas aproveitam qualquer situação E estão desprovidas De qualquer sentimento Sim Eles até exploram isso Para poder Exato Ganhar As suas Focatruz O pastor João Camilo Entrou aqui agora A gente até respondeu Nós só vamos repetir Ele está pelo Instagram Perguntando assim Doutor A ajuda é só para um membro da família? Ou pode ser o marido E a esposa receber a ajuda? Desde que os dois Se enquadrem na situação Que permite o pagamento Sim Podem até duas pessoas Do mesmo núcleo familiar Receber 600 reais um 600 reais outro O limite é 1.200 reais Também tem a situação Popularmente conhecida Mãe solteira Até o termo vulgar Ela tem o direito De receber os 1.200 reais E lembrando Que esse benefício Ele ainda pode sofrer Algumas modificações Esse auxílio Ele pode ser prorrogado Depois dos 3 meses E ele também O congresso estuda Ampliar Não só para a mulher Que seja chefe de família Mas também para o pai Que seja chefe de família Que viva sozinho No sustento dos seus filhos Ele também Isso não está regulamentado ainda Mas eles estudam Ampliar para essas pessoas também Uma pergunta agora interessante Porque vocês falaram Que é acima de 18 anos Que é o Agora mãe solteira Abaixo de 18 anos Tem direito? Não Ter 18 anos É um requisito E é também É uma situação Com esse número De adolescentes Jogos 15, 16, 14 Que é uma outra pandemia Para a gente lidar também Não só adolescentes Que tem filhos Menores de 18 anos Enfim Mas também que trabalham Você pode pensar Que a Constituição Federal Permite o trabalho A partir dos 16 anos A partir dos 14 Como aprendiz E a partir dos 16 Como trabalhador formal Enfim Alguém que foi aprendiz Que fez estágio Menor aprendiz Ou estágio Em algum órgão Da prefeitura Alguma empresa Particular Via CEE Ou via Enfim Qualquer uma dessas agências Ele tem Quando ele fez Ele tinha 16 anos 17 anos E agora ele já tem 18 Tem direito? Se ele comprovar A situação dele De trabalhador informal Ou alguns outros requisitos Que a lei exige Ele tem direito Doutor Mototaxista Tem direito De receber? Tem direito De receber Seguindo todos os requisitos Mas tem direito É um trabalhador informal E essa declaração informal Vale lembrar Que ela ainda não está disponibilizada Pelo governo Então Se você acessar a internet E ver alguma declaração Ainda não é oficial Veja que ontem Foi lançado Ontem foi falado Sobre o cadastro único Que foi Que está Foi o primeiro lote Que já está Sendo disponibilizado Hoje o governo Está disponibilizando O aplicativo Para fazer Esse novo cadastro E provavelmente A declaração É a próxima Ela poderá ser Até feita Eu acredito Que o governo Vai lançar Através do Ministério Do Desenvolvimento Social Que é onde Tem o cadastro único Então eu acredito Que será por lá Então aguarde Você que não tem nada de nada Você é um trabalhador Que não tinha vínculo Que não tinha inscrição Mas que possui Os seus documentos pessoais E que um dia Foi registrado Tem lá o seu PIS Tem todos os seus documentos Aguarde Porque essa declaração Ela será lançada Pelo governo Então existe um cronograma aí A partir de quando Vão receber? É dia 16 mesmo? Já está fixado isso ou não? É Assim A grande dificuldade Que a gente verifica hoje É justamente A falta de informação Da aplicação prática Do que está na lei O que está na lei A teoria desse benefício Está muito bem esclarecido Para a população Assim Para as pessoas Basta cumprir os requisitos Agora a forma Em que vai ser A execução A execução ainda está Um pouco nebuloso A princípio A partir do dia 16 Logo no dia 16 De abril agora Para as pessoas São os formais E cadastrados Não São o cadastro único E que recebam Bolsa Família E que recebam Bolsa Família Isso Tá E depois? Os informais mesmo Porque hoje começa O cadastro dos informais Então o governo Diz que 48 horas Para o processamento Dessas informações Que estão entrando hoje Então esse é um tempo necessário Eu acredito que Tem se falado Do dia 16 Ao dia 27 Esse primeiro lote Receberá Que é As pessoas Que estão enquadradas No cadastro único E Bolsa Família Acredito que Depois do dia 27 O governo já Vai ter Na base de dados Uma gama De pessoas Que se enquadram E haverá Essa liberação E aí acredito Que se tornará Uma rotina E aí Essas 48 horas Estarão entrando Em vigor E as pessoas Estarão recebendo É sempre difícil A gente falar E pedir paciência Para quem está Com necessidade Mas nesse momento É inevitável Que a gente faça Esse apelo Porque O próprio governo Estima que esse aplicativo Seja o aplicativo Mais baixado Do mundo Ele vai ser o aplicativo Mais baixado E mais instalado Nos celulares Em todo o planeta Então assim É preciso ter essa paciência Para que o governo Também Possa se adequar Com essa situação E possa efetuar Os pagamentos É paciência inevitável Olha uma pergunta Aqui da Josiana O governo vai cruzar Os CPFs Dos integrantes Da família Caso um membro Receba algum auxílio Doença do governo E o solicitante Do auxílio Emergencial Não recebe benefício Pode ser recusado? A gente não pode Prever todas as situações Que a lei Não vai fazer isso Ela não vai fazer Prever todas as situações A princípio Fazendo uma análise Fria A pessoa que fizer O pedido Nessa situação Não tem nenhum problema Para receber o benefício Porque ele Sendo um trabalhador informal A renda da família Estando abaixo Daquele limite Que o governo estabeleceu Independente Se seja por trabalho formal Ou por algum benefício Previdenciário Ou assistencial Ele vai ter direito Eu dou um outro exemplo O pai Ele trabalha Com a carteira assinada A mãe Trabalha informal Fazendo alguma venda Alguma bijuteria Artesanato Alguma coisa nesse sentido A mãe Vai deixar de ter a renda agora Só que ela é informal Ela tem o direito Não vai ter o direito Aos 1.200 Porque ela vive Em uma família Que não é monoparental Desde que Ele não receba mais Do que 3 salários mínimos Desde que não receba mais A renda familiar total Não ultrapasse 3 salários mínimos E a renda per capita Que é a renda total Da família Dividida pelo número De membros Não ultrapasse Meio salário mínimo Ah ok Família monoparental Vamos falar o que é isso aí Para o pessoal Família monoparental É aquela em que não existe O pai, a mãe e os filhos Existe ou o pai Ou a mãe E os filhos Então A gente fala o termo técnico Mas é Porque para a gente É muito comum Sim, sim Mas a lei só está prevendo No caso A família monoparental Em que a mãe Seja a chefe de família Por enquanto É só quando a mãe Chefe de família A família é composta Pela mãe e os filhos A mãe é a chefe de família Há possibilidade Do futuro Ou por ser solteiro Ou por ser divorciado Exato Ou separado Exato Ou viúva Isso A princípio é essa situação Só que o governo estuda Estender esse benefício Para a família monoparental Em que o pai É o chefe de família E cuida dos filhos sozinho O imposto de renda O imposto de renda Ele foi adiado Sim Para quando foi? 30 do 6 30 do 6 Eu já fiz a minha declaração Eu posso pedir adiantamento dela? Restituição Restituição? Ai com a contada Ou não saiu nada Não, não saiu nada Vamos lá Se eu não tenho Uma residência fixa Ou eu moro com um parente meu Então quer dizer Eu sou uma família E tem outra família Que eu moro junto Eles vão cruzar esses endereços E aí um deles não vai receber? Olha, veja bem Nós temos que entender Que o quesito aqui no cadastro É CPF O que está pedindo ali no cadastro? Nome, CPF, data do nascimento Nome da mãe Veja, o governo vai trabalhar com esses dados Agora, por exemplo Quando você fala Dois membros da família irão receber ou não Por que isso? Porque quando você faz A declaração de imposto de renda Você se coloca Os dependentes Você coloca nome e CPF Já é obrigatório Você coloca o CPF do cônjuge Então veja Não tem problema Que eu moro junto Não tem problema Não As famílias moram juntos Para descartar isso O lastro hoje Neste momento É o CPF A base de dados A análise Porque o CPF está em tudo Se você foi um dia Um trabalhador formal Você está com o seu CPF Na base de dados Se você foi um inscrito autônomo Se você é um MEI Veja Então a base é o CPF Se dois irmãos moram juntos Se dois amigos moram juntos Não está pedindo endereço Olha aqui Aposentados que recebem um salário mínimo Vão receber? Não Aposentados não Porque eles já recebem um benefício Então Esse é o entendimento Auxílio emergencial Auxílio emergencial Para quem hoje está sem nada A Viviane pergunta Viviane pergunta A gente já Só para O pessoal vai entrando E vai perguntando Algumas respostas A gente já até deu Quem está desempregado Tem direito? Tem direito Dentro desses quesitos Se eu estou recebendo Segura e desemprego A lei é clara nesse sentido Quem recebe o seguro desemprego Não tem direito Auxílio emergencial Agora é uma situação curiosa Porque até eu tive uma pessoa Que me procurou ontem Porque esse mês Acaba O seguro dele A licença maternidade De uma pessoa A licença maternidade Também não recebe Não, porque ela já recebe Um benefício do governo Agora é o seguinte Ela recebe Ela é motorista de aplicativo E contribui Para o INSS Todo mês Então ela teve o direito Ao auxílio maternidade Porque ela é contribuinte individual Cessou o benefício dela Do auxílio maternidade Esse mês Fernando, dá uma olhada Ela vai passar Ela vai passar A ter direito A partir do mês que vem Corre Corre É uma situação curiosa Porque um mês Ela não tem direito Mas no mês seguinte Ao vivo tem isso O celular foi Está quebrado Mais duas perguntas aqui Vamos lá Nós estamos aqui Então com o programa atualizado Do Conselho Pastores de Ribeirão Doutor João Lermes Especialista em Política Pública Pastora Márcia Especialista em Contabilidade É uma família toda Sentada à mesa E sempre tem essas coisas Glória a Deus Vamos lá Vamos lá Bom dia Desculpe se a minha pergunta Já foi respondida Pago o carnezinho Não recebo o Bolsa Família Tenho que fazer o cadastro Tiver direito desse benefício Posso receber com o cartão cidadão Obrigado O carnê que a pessoa recebe A Márcia É o carnê do INSS Do Léo É o Léo O carnê Léo É o carnê do INSS Márcia Responde pra gente Se for do INSS Perfeito Então se ela recolhe pelo cartão O carnê do INSS Ela está cadastrada Sim Ela está habilitada a fazer o pedido Está habilitada a fazer o pedido Olha aqui Quem está aguardando perícia do INSS Doutor Sendo que está fechado Ou seja Sem salário Tem direito a benefício? A gente discutiu isso Sim Tem direito Se tiver em trâmite Ele pode receber Vai receber Vai receber Não é que pode Ele vai Ele vai receber E ele tem que fazer esse cadastro E automaticamente Aquilo que a gente repete O CPF dele vai dar essa informação Ok Tá Novamente respondendo Quem recebe Bolsa Família recebe? Sim Sim É o único benefício assistencial do governo Que permite você receber O auxílio emergencial É só uma dúvida Porque eu ouvi alguém falando sobre isso Não tem uma questão de uma escolha de valores? Não Os participantes do programa Bolsa Família O próprio governo Suspenderá o Bolsa Família E aplicará o pagamento do abono emergencial Ah, tá ok Ou seja O próprio sistema vai ver qual que recebe mais E vai optar por ele Para a pessoa receber o Bolsa Família Ele já passou por uma triagem Por uma avaliação Então assim Os requisitos para ele receber a Bolsa Família Já atendem ao auxílio emergencial Então não precisa essa pessoa passar por uma nova triagem Ok Então a pessoa já vai receber Aquilo que foi mais vantajoso Se o Bolsa Família que ela recebe For superior ao auxílio emergencial O que devem ser casos raros É, não O Bolsa Família É um valor de R$48,00 por filho Então é caso raro E só pode receber dois Então por isso o governo já tomou essa medida O auxílio emergencial será substituído Pelo Bolsa Família Pelo Bolsa Família Ao contrário O Bolsa Família vai ser Não precisa se preocupar É, a Márcia responde que sim Ela é pelo carnê do INSS Ah, então é perfeito Ela é contribuinte individual Ela está dentro daquelas pessoas que são beneficiárias do auxílio O Reinaldo pergunta Bom dia a todos Já foi disponibilizado o aplicativo para cadastro para autônomos? Já, esse que nós falamos agora Repete por favor Vamos lá É, auxílio.caixa.gov.br Auxílio.caixa Se você quiser jogar aí colocando, né Auxílio.caixa.gov.br Não tem com, não tem nada, né Olha, veja bem Nada do governo Já está no ar É, nada do governo é .com Então cuidado .gov.br Sempre .gov.br Vamos repetir só, doutor Cuidado com os links Cuidado com coisa pronta Tem muito malandro aí no processo Se for procurar alguém que seja de confiança Exato Pessoa de família Assim, a gente sempre orienta, né Procure sempre você digitar o endereço no seu navegador, né A pastora Marcia até fez um teste aqui agora Parece que o Google Chrome está enfrentando uma certa dificuldade É, está mais lento, né Está mais lento Nós tentamos no Google, foi mais rápido Isso, foi mais rápido Nós podemos deixar o contato deles para tirar dúvida Ou a gente vai jogar tudo aqui para o site Para o WhatsApp do Conselho Vamos conectar o WhatsApp, por favor Da secretaria aqui A gente concentra E vai disparando para eles Ok Muito bem Vamos lá O que mais que a gente precisa saber sobre essa situação? Ou nós já falamos quase tudo ou tudo? É, assim O direito das pessoas a gente abordou bem aqui Agora a questão de procedimento mesmo É que é algo que a gente vai É com o tempo que a gente vai É, e até a pastora Marcia deve ter uma opinião muito mais elaborada Diz que, assim Essas questões vão se elaborando a questão do Que é, vão se aperfeiçoando no dia a dia, né Eventuais falhas no sistema devem ser corrigidas no dia a dia Enfim É difícil mais uma vez, viu, pastor A gente pedir paciência para quem está com necessidade Hoje é terça-feira Mas é necessário Hoje é terça-feira Quinta nós vamos ter outra live Para ver quais são as atualizações disso daí Sim, sim É isso mesmo? É isso mesmo Quinta, 9h30 Novamente a gente está ao vivo Para poder conversar um pouquinho mais sobre isso Eu não sei como é que está a agenda de vocês Mas se estiverem liberados A gente gostaria de contar com vocês Porque são pessoas que a gente confia São pessoas que a gente sabe que tem um trabalho sério Então se a gente puder contar com vocês na quinta, às 9h30 Para uma outra live A gente gostaria de contar A Viviane é desempregada também por este aplicativo, por este site? Sim Tudo lá Tudo lá É, o que a gente quer refrisar aqui O que o doutor falou e a Márcia É um pouquinho de paciência, gente O país atravessa essa grande crise É lógico que para quem tem fome Para quem tem necessidade de pedir paciência Parece muito fora da realidade Mas não tem como gerar, gestar Gerir todas essas informações A curto prazo Para precisar realmente desse tempo Foi colocado no ar hoje o aplicativo Que está sendo mostrado para você Porém, precisa ainda de todo o ajuste desse aparato Então nós estamos aqui para poder servir vocês Como Conselho de Pastores em Ribeirão Preto Você que nos acompanha A gente vai estar em link direto com o doutor João Com a Márcia Para poder servir você Então tanto na área do direito Como na área contábil E também na área de assistência social Você pode nos contactar O número do WhatsApp vai ser colocado aí para você Ou pelo site do Conselho de Pastores www.cprp.com.br Ou pelas nossas plataformas digitais Ou acesso a gente mesmo Que vocês têm com o seu pastor Seu pastor está no nosso grupo E se ele faz parte do Conselho de Pastores Ele vai ter todas essas informações lá A gente saindo daqui já vai para a nossa lista de transmissão Passar todos esses dados aos pastores Então pode procurar o seu pastor Procure o seu pastor Ele vai te orientar E ele nos procura para eventuais Está disponível para os pastores Do Conselho de Pastores O acesso à questão contábil A questão de direito De políticas públicas Para a gente poder dar essa assessoria para você Através do Conselho de Pastores E você pastor que não está afiliado ao Conselho Que precisa Nós estamos aqui para te servir Junto com todos os nossos irmãos aqui Da cidade de Ribeirão Preto Região metropolitana Você que nos acompanha aí pelo Brasil Fora do Brasil Que você precisar de informação Para familiares teus Nós estamos aqui como Conselho de Pastores de Ribeirão Preto Para poder servir você Bom Só resumindo então Esse benefício Esse auxílio Ele vem durante 3 meses Isso daí já é definitivo Amanhã ou depois tudo voltou ao normal Ah não são mais 3 meses São 2 Isso não vai reduzir A princípio a lei fala em 3 meses Podendo ser estendido por mais tantos meses Que o governo achar necessário Que esse auxílio vá para as pessoas É isso mesmo Ok Então pessoas do Cadastro Único Vão estar recebendo automaticamente E os que Recebam Bolsa Família Recebam Bolsa Família Esses já logo no primeiro lote Já vão sair O sistema já está no ar É Ciência para poder acessar Porque parece que há uma lentidão Muita gente acessando ao mesmo tempo Que é auxílio.caixa.gov.br Então você vai lá Faz o seu cadastro E você vai estar nesse segundo Terceiro e quarto lote Para estar recebendo Então as pessoas que são informais Que são aqueles que não tem Carteira assinada Que trabalham uma manicure Um cabeleireiro Um pedreiro Um ambulante Todos esses também vão ter direito Isso daí é bom a gente deixar bem claro Não sabemos exatamente a data De recebimento disso Mas vão ter direito E os pais As mães de família Que elas são Provedoras do lar Vai ter esse benefício Esse auxílio Em dobro Ou seja Em vez de 600 reais 1.200 reais Desde que cumpra os requisitos De não ter mais do que 3 salários mínimos E a renda familiar Não passe meio salário mínimo É isso mesmo? É isso mesmo O resumo é esse É a renda familiar 3 salários mínimos E a renda por pessoa Por pessoa Meio salário mínimo Mais alguma dúvida? Quanto a questão do auxílio Eu acredito que não A gente podia dar uma Porque tem muitos irmãos aqui agradecendo Posso fazer só um breve comentário? Porque assim Até Fui pesquisar a respeito disso Teve uma pessoa que me procurou A pessoa às vezes não tem Uma conta no banco Isso é importante Porque isso foi bem pensado Eu acho que foi um ponto Muito positivo desse auxílio Porque se a pessoa tem Banco do Brasil Ou Caixa Econômica Federal Está muito tranquila Ela vai receber por um desses dois bancos Agora se eu tenho Em algum outro banco Ou não tenho conta em banco Vai ser disponibilizado Uma conta digital Uma conta digital Sem nenhuma taxa Sem nenhum custo E que a pessoa pode fazer Transferência de maneira gratuita Vai ter direito a um TED Para fazer no mês Sem nenhum custo E essa pessoa também vai poder Sacar na lotérica Ou em algum banco Público Federal Então a pessoa vai ter Vai fazer o cadastro Nessa conta digital Vai receber Vai poder transferir Para o seu banco Desde que não seja A Caixa ou o Banco do Brasil Porque aí receberia Automaticamente Em um desses dois bancos Ou ele vai poder fazer Um saque na lotérica Ou em algum desses bancos Ou seja Está tudo muito bem costurado O governo costurou muito bem Esse auxílio Agora vamos ver a execução A gente espera que seja boa também Para a população poder Usufruir disso Que vai ser muito importante E só uma dica gente Cuidado com essas filhas de banco Pelo amor de Deus Esse desespero Esse é uma orientação Até do governo A gente tem visto isso Não precisa ir no banco Não precisa ir no banco Não precisa ir no banco Cuidado Esse alto índice de contaminação Sem proliferação Nesses dias Todo mundo sem máscara Lá A orientação do governo É máscara agora Todo mundo Se você for sair Providencia sua máscara Vai Porque A gente tem visto isso Nas filhas dos bancos Os idosos principalmente Que acabam precisando Urgencialmente Acabam desesperando No processo A OMS A Secretaria de Saúde Diz que esta semana É o pico Da contaminação Então assim Eu vejo que como As pessoas já estão Há quase 15 dias Dentro de casa Elas tendem a achar Que A dar uma relaxada Nessa questão De isolamento social E esta semana Eu vejo que Já começou Muito mais gente Aí Para as ruas Do que as outras Que estavam resguardadas Tipo Eu já fiquei em casa Não tem perigo nenhum Mas Lembrando que Segundo as organizações Mundial de Saúde E o Ministério da Saúde Esta semana É o pico Do contágio É esse Que é a curva De achatamento Que a gente precisa É isso mesmo É isso mesmo Inclusive Por isso que a gente Tratou de trazer Essa live Aqui hoje Para você Com os profissionais Habilitados Então o João É também especialista Em políticas públicas A Márcia Contadora Então nós estamos aqui Para poder oferecer Essa ajuda Para você Pastor Você que está nos ouvindo Está nos acompanhando Para a sua membresia Conselho de Pastores Está disponibilizando a você Todo esse aparato De formação Para que você ajude O seu pessoal Para que não haja Esse pânico Esse desespero Para que a gente Possa fazer De modo Uniforme Ordenado É ordenado Esse trâmite Não precisa Ir para as filas De banco Não precisa Informe seu pessoal Tá bom É por plataformas digitais A gente vai estar Orientando vocês Pode nos contactar Temos um WhatsApp Disponível para você As nossas redes sociais Do Conselho de Pastores Estará habilitado A responder para você A gente vai estar Em link direto Com os profissionais Que estão nos servindo Aqui voluntariamente Quero já agradecer Nos seus eixos Nos seus conformes Nos ajude Tá bom Última coisa Eu não sei se Tenho algo Já planejado Para isso Mas Segundo as Declarações Ontem Pode ser Que haja um relaxamento De abertura De comércio Para cidades Abaixo de 100 mil Pessoas Se essas cidades Voltarem Ao normal As pessoas Que moram Nessa cidade Será cortado Esse auxílio Ou não sabemos nada ainda Não sabemos nada ainda Eu acredito que Como foi falado aqui Essa paciência Ela realmente Como contadora Eu posso dizer Que nunca vi uma ação Do governo De Ajuda A que A grande massa Produtiva Veja que a gente tem Benefícios Fiscais Mas veja Essa tomada De decisão Do governo Essa ajuda Ela vem Realmente Tratar As pessoas A massa Produtiva De baixo Para cima Que faz a movimentação Da renda Então Isso realmente Eu estou Agradecendo a Deus Pela iniciativa Do governo E eu tenho Certeza Que vai dar certo Porque a estrutura De informação De dados Da Receita Federal Ela é hoje Podemos dizer De primeiro mundo E será processada E você receberá Então Tenha paciência O momento É de você Realmente Trabalhador informal Você está em casa Preocupado Aguarde Aguarde Porque esse auxílio Chegará a sua mão E é momento De você Repensar No seu negócio Na sua forma De trabalhar Porque quando sairmos dessa Teremos um novo Brasil Um novo momento É verdade E eu creio que você Como eu Sou trabalhadora autônoma Então nós teremos Uma nova visão Um novo entendimento Uma nova forma De trabalho E retomaremos Assim Nós Eu acredito que A população brasileira Nunca passou Por uma calamidade Não é verdade? Nós nunca passamos Não tivemos terremoto Não tivemos grandes guerras Não tivemos guerra Saldo de guerra Não Não tivemos No território nacional Então esse pânico Deriva também De ser a primeira experiência A primeira experiência Então você Pare Com a infodemia Que é o excesso De informação Ótima colocação Excesso de informação Como o pastor Ricardo Salientou Realmente Busque informações De fonte Fidedigna Se o momento Do abono Quem trata É o governo É esse Site Eu só tenho Que entrar Nesse site Desconsidere O resto E aguarde Ok? Porque toda vez Que a gente tenta Buscar atalhos Para essas coisas A gente pode Estar sujeito A quem não golpe Exato E tem muito Partidarismo No processo Tem muita gente Desinformada Que vai replicando Tudo o que recebe As tendências A minha tendência Exato Olha só Ana Paula pergunta Mais de uma pessoa Na casa Pode receber Esse benefício Do governo Uma sendo Suspensa De contrato Uma suspensão De contrato E outra Sendo os 600 reais Do informal É importante Essa questão Do suspensão De contrato Porque ele é Um trabalhador Formal Então ele Não vai ter direito O que é Suspensão De contrato Suspensão De contrato Na verdade São as medidas Excepcionais Agora que as medidas Provisórias Estabeleceram Que aí Renderia uma discussão Até muito mais ampla São os relaxamentos Que saíram Sim São essas situações Então o trabalhador Formal Não tem direito Se ele está Com a redução Da carga horária Do salário Que é possível Agora pelas medidas Provisórias Reduzir até 70% Do salário Com a correspondente Redução da jornada De trabalho Mas é importante Frisar Trabalhador Formal Não tem direito Ao auxílio emergencial Agora Uma outra pessoa Um outro membro Da família Que seja Trabalhador informal Sem registro Enfim Sem vínculo empregatício Formal Anotado na carteira De trabalho A pessoa tem direito Mesmo que tenha Uma outra pessoa Com trabalho formal Dentro de casa Isso trata A medida provisória 936 É a medida provisória Do governo Que foi já Publicada E ela dá Essa regulamentação Para o empresário Nela Um assunto É bastante vasto Mas se você é Microempresário Você tem funcionários Busque a medida provisória 936 Do governo federal É um assunto bem extenso Bem amplo Denso Que vai trazer Muita discussão Podemos abordar Isso daí Muita repercussão Podemos Já na quinta-feira Trazer Uma Essa informação Podemos Informação Da lei 936 936 Medida provisória 936 Medida provisória 936 Para você que tem Suspensão de contrato Sim Para o empresário Para o empresário Você é empresário Que está lidando Com essa questão também Na próxima quinta Às 9h30 Então a gente vai trazer Com os profissionais Essa live aí De medida provisória 936 Sobre suspensão de contratos E como a gente vai lidar com isso Ok Bom A casa que tem duas pessoas autônomas Tem direito às duas? Sim Desde que se enquadre nos outros requisitos Da renda pode Sem problema nenhum 600 reais cada um 1.200 reais no total Com o programa do Conselho de Pastores Nós não podemos deixar de abordar De que a quarentena foi estendida Para o dia 22 Exato As igrejas não podem abrir Sim Para culto Inclusive Porém pode ter os seus atendimentos Particulares Pastor Ovelha Pelas plataformas Por tudo isso daí Você pode transmitir o seu culto Via online Isso daí não tem problema Porque não podemos Aglomeração de pessoas Inclusive Você ia falar? Não Inclusive aqui em Ribeirão Preto Nós tivemos igrejas autuadas Essa semana já Que não fazem parte Que não fazem parte Do Conselho de Pastores E tem um grupo Que está insistindo Com os cultos presenciais É um decreto Não pode É orientação É direcionamento Nós precisamos ser responsáveis agora Equilibrados e sensatos Com esse momento Porque vai passar em breve E a gente vai chegar lá Eu só quero deixar Algo muito bem claro aqui Que é um posicionamento De todos os pastores do Conselho Se você está querendo abrir A sua igreja agora É porque ela nunca esteve aberta Porque a função da igreja Não é só culto Não é só o domingo Onde as pessoas se juntam Onde as pessoas vão Congregar e vão ouvir a sua palavra A igreja Ela tem um trabalho Assistencial e social Que tem que estar aberta 24 horas Então não é porque Você não tem o culto de domingo Porque a sua igreja não está aberta Mas é o paradigma Culto, clero, domingo Sacerdote Todo mundo acha que Estou perdoado Só serve a Deus Se for no domingo Se for no culto Se tiver o templo físico E se tiver um sacerdote E um clero Tudo isso vem a ser É uma construção Que a gente tem Desde o Romanismo Renovação da nossa mente É A pessoa que perguntou Aqui é a Ângela Casa Que tem duas pessoas Autónomas Tendo direito Os dois Os dois Estão parados Eles vão ter que comprovar A situação de trabalhadores informais De alguma forma O sustento deles Alguma renda Em que eles comprovem De onde vem essa renda Ou enfim Se autodeclarar Os folgadão que nunca trabalhou Já era, doutor É, eles vão ter que se declarar informal É uma autodeclaração Lembrando também Que as declarações falsas Podem Incorrer as sanções da lei Exato Você se autodeclarar Depois lá na frente Isso daí vai estar registrado, né? Sim Não, e veja bem Que serão etapas Tá Eu creio que Essa plataforma Hoje Aberta Virá primeiro O cadastro Daqueles que estão Realmente na massa produtiva Em segunda instância Depois desse processamento Eu creio que o governo Estabelecerá essa declaração E essa declaração Dará parâmetros Ou seja Quais serão esses parâmetros Para análise De quem não tem Nenhuma renda Que trabalhava Esse é informal Dos informais As estatísticas Vão ficar então Perfeitas IBGE Tudo isso aí Hora que cruzar Vai mostrar uma realidade Que eu acredito Ainda não estava inscrita Nós podemos nos surpreender, né? Vamos nos surpreender Vamos nos surpreender Vamos nos surpreender Vamos sair mais fortes Vamos sair mais fortes Vamos sair mais fortes Agora o que eu vejo também É que por exemplo Tem muita gente Que recebe valores Acima até desses Que estão aí Sem comprovação Sem nada Eu quero dizer para você Nós estamos num momento De ajudar o Brasil Se você tem Essas entradas Por fora Que não são registradas Eu te peço Encarecidamente Não entre solicitando 600 reais É isso aí É empatia isso É Então eu quero que você Seja honesto Assim como você Não foi todo esse tempo De não declarar Mas que nesse momento Você possa ter Uma honestidade Dentro da tua casa Dentro do teu ser Dentro do teu coração Dentro do teu pensamento Para não pedir Aquilo que você não precisa Agora não cabe Toda vez que a gente tira A gente pode estar tirando De alguém que verdadeiramente Precisa E esvaziando os cofres públicos E nós estamos Num recomeço Então Brasil Vamos recomeçar Diferente É forte Mas nós precisamos De uma renovação O senhor Alberto Eu já tenho falado Isso aqui para minha membresia Não Eu já tenho tratado Aqui com os membros Sobre essa questão Brasileiro sempre achando Que precisa Ele comer primeiro Ele ter primeiro Ele ter mais Não importa Se vai sobrar Alguma coisa para o outro O que importa É que ele está Muito bem resolvido Há já visto Com papai higiênicos Há duas semanas atrás No supermercado Egoísmo Bom, eu não entendi isso Até hoje Mas não vou me entender Então, mas vamos lá Eu queria frisar Realmente essa questão Então agora é hora De uma sensibilidade Sim De olhar Honestidade Para o próximo Honestidade Para que não Le encorra juízo pior Nós já estamos Debaixo de um juízo Então não brinque não Porque as coisas Podem ser Muito catastróficas Aí pela frente E a gente não conseguir Mudar toda essa situação Exatamente Então se você tem O ganho Se você tem como Se manter nesse momento Então Até porque O que eu ia dizer É o seguinte Nós atendemos uma massa Que não tem esclarecimento Nós atendemos uma massa social Que não tem acesso A nada digital Nós atendemos uma massa Que tem os seus comprometimentos Intelectuais e cognitivos Inclusive aqui Onde a gente está agora A gente atende esse pessoal E vamos disponibilizar Assistentes sociais Assistentes sociais Aqui para elas Porque eles não tem Esse entendimento claro Nem não tem canal Para poder Ser informado Como a maioria de nós temos E eles são Os primeiros prejudicados Os principais prejudicados Eles que são Os principais prejudicados Então agora Se você Realmente Está nos ouvindo Vai nos ouvir Atente a isso Por favor Tenha um coração Cheio de compaixão Ao necessitado A Bíblia diz que Bem-aventurados Felizes aqueles Que tem fome E sede da justiça de Deus Nossa felicidade agora Não está naquilo Que nós temos Não está naquilo Que nós vamos alcançar A felicidade está em Favorecer o próximo Com a sede e fome Da justiça de Deus E mesmo porque Pastor Ricardo Se hoje Você deixa Você hoje Não é um necessitado Em primeira instância Não faça A sua inscrição hoje Deixa aquele Que realmente Está necessitado Fazer a sua inscrição Para não congestionar E para aquele Que realmente Está necessitando Uma urgência Urgentíssima Ele receba primeiro Exato Porque não há Limitação Para você fazer Essa inscrição Hoje ou daqui a um mês Não está limitado Então deixe primeiro Você vai receber As três parcelas Vai receber Aguarde O Adriano Pinheiro Diz assim Pastores Bom dia Acho que esse isolamento social Deve ser tratado De maneira mais ampliada Pensando também Naquele empreendedor Que depende exclusivamente Do seu negócio De fato Adriano Nós concordamos plenamente Absolutamente Com seu posicionamento Hoje nós decidimos Tratar do lado Do empregado Do formal Do informal Até por conta Do auxílio emergencial E na quinta-feira Às nove e trinta Tanto o doutor João Quanto a Márcia Vai estar conosco novamente E nós vamos tratar sim Desse assunto Dessas medidas provisórias Para abranger a questão Do empregador Do empresário Do empresário Daquele que Do MEI Do micro empresário Daquele realmente Que está do outro lado Da ponta Também debaixo De um sofrimento Debaixo de uma angústia Comprometido Com todos Com todas essas questões Então nós concordamos Que é uma discussão Muito ampla E a gente vai Fazendo ela por partes Mas nós temos Uma compreensão clara Temos orado Pelos nossos empresários Empregadores Nesse momento A Luciana Rafael de Souza Pergunta Bom dia Fui demitido Na experiência Devido ao fator Covid-19 Tem algum direito Ao si? Na verdade É importante Essa informação De que ela foi demitida Na experiência Porque assim Ela não vai receber O seguro desemprego Não receber Do seguro desemprego Tem direito Se ela receber O auxílio De seguro desemprego Ela está desabilitada Ela está desabilitada Mas como ela mesmo Falou Foi na experiência Não tem direito Ao seguro desemprego Então ela tem direito Ah tá ok Desculpa Na experiência Tá ok Ok Mais alguma coisa Precisamos colocar ou não? Primeiramente agradecer De coração mesmo A disponibilidade Agradeço o vereador Orlando Pessoati Que liberou você Para poder estar dando Esse esclarecimento público Para nós aqui E agradecer A pastora Marcia Por estar aqui Também conosco Nesse momento Tão importante Que nós precisamos Passar essas informações São tantas informações Desencontradas Que nós precisamos Reunir todas elas Num modo Confiável Para que você possa entender De uma fonte Fidedigna O que é que você Precisa fazer Doutor João Lênis Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade Do conselho Dos pastores É uma experiência Assim Que acho que Deixa o nosso coração Mais acalentado De passar Para as pessoas A informação E essa voz Que vocês estão dando Com as perguntas Que as pessoas Mandam para a gente A divulgação Dessa informação É muito importante Principalmente nesse momento De angústia Que a nossa população vive Então eu agradeço A oportunidade E acima disso Parabenizo vocês Pela atitude Pastora Marcia Obrigado Eu que agradeço A oportunidade Pastor Eu creio que realmente Esse caos Está sendo revertido Em bênção Nós estamos realmente Todos Empenhados Em Trazer essa mensagem Porque se o pânico Está instalado Nós também precisamos Disseminar A verdade Para que realmente O pânico caia por terra Muito bem Pastor Ricardo Minelli Juntos nós somos melhores Isso é corpo de Cristo Isso é corpo unido Ligado Atado E a gente tem feito questão De estar com essas lives Via conselho de pastores Para informar Tanto a sociedade Como o nosso público Para te manter conectado Com as fontes Realmente fidedignas Nós temos pesquisado Bastante Temos emitido boletins Diários Nas nossas listas De transmissão Então pastores Que nos acompanham Que vai nos acompanhar Que vai assistir Esse programa Eu queria muito Te incentivar A você ficar atento Às nossas informações Queremos oferecer A você Para que toda A sua membresia Esteja amparada Nesse momento De informações De informações Fidedignas Todo O aparato De tanto Plataformas digitais Como acesso Ao WhatsApp Para você tirar Informações Tanto a Marcia Como o Dr. João Vai estar disponível A nos tirar informações Se você tem Da caixa Do aplicativo Do auxílio emergencial Para você Entrar em contato Lá Se você tiver dúvida Não conseguir Operacionalizar Nos contacte A gente vai ajudando você Vamos fazer um passo a passo Marcia Podemos fazer? Um passo a passo A Marcia pode fazer um passo a passo Com a gente A gente pode gravar isso Para você estar conectado Envie suas dúvidas Sugestões Perguntas Que Deus nos ajude Que Deus nos abençoe Em dias de isolamento social De a gente ficar parado É dia de Diminuir a inquietação E agitação Do coração Aquietai-vos Nesses dias Tenha um tempo Dê esse espaço Espere Aguarde Não saia desesperado Para tomadas de decisões É importante Você ter uma saúde emocional Uma inteligência emocional Agora É importante Você buscar um equilíbrio Você buscar pensamentos Lá do alto Você manter a tua mente Cativa A obediência a Jesus A Bíblia diz que tudo que é puro Perfeito Amável Louvável De boa fama Nisto pensai Então ocupai a tua mente Dessas coisas Não permita a ansiedade Tomar conta de você Não permita Nem a ociosidade Nem a ansiedade Pode ser um gatilho emocional Que vai Ativar você Em muitos danos Para os próximos passos Eu só quero aproveitar É um assunto Que não é do Conselho de Pastores Mas é um assunto pertinente Nós estamos trabalhando Nesse momento Sobre uma grande pandemia Nós temos várias pandemias Assolando A face da terra Uma delas É a pornografia E a gente vai ter hoje Às 18 horas Uma live específica Sobre como proteger A tua família Em dias de pandemia Nessa construção Da identidade Da sexualidade Fique ligadinho Conectado aí com a gente 18 horas nós voltamos Para poder bater um papo Eu com o pastor Maurício Lá em Curitiba Lá de Curitiba Para a gente informar você Desse assunto Deus abençoe Obrigado professor Roberto Obrigado Márcio Obrigado doutor João Pela disponibilidade Deus abençoe vocês Lembrando que tudo que nós falamos Foi traduzido em Libras Agradecer a Mariana Que com um coração grandioso Ajudou a gente nessa tradução Nessa transcrição E que Deus te abençoe Viu Mariana Que Deus te abençoe Tremendamente em nome de Jesus Nós ficamos por aqui Com o programa Atualizando do Conselho de Pastores De Ribeirão Preto E a gente volta na quinta-feira Às 9h30 Live liberada Para você assistir O que foi debatido Um abraço para você Fique com Deus E até a próxima E até a próxima